Sim, vai e diz Diz assim que eu chorei Que eu morri De arrependimento Que o meu desalento Já não tem mais fim Vai e diz Diz assim Como sou feliz No meu descaminho Diz que estou sozinho E sem saber de mim Diz que eu estive por pouco Diz a ela que estou louco Para perdoar Que seja lá como for Por amor Por favor que é pra ela voltar Sim Sim, vai e diz Diz assim que eu chorei Que eu chorei Que eu morri De arrependimento Que o meu desalento Já não tem mais fim Vai e diz Diz assim Como sou infeliz No meu descaminho Diz que estou sozinho E sem saber de mim Diz que eu estive por pouco Diz a ela que estou louco Para perdoar Para perdoar Diz Seja lá como for Por amor Por amor Por favor que é pra ela voltar Sim 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 Vai e diz Diz assim Que eu rodei Que eu bebi Que eu caí Que eu não sei Só sei que cansei Enfim Dos meus desencontros Corre e diz a ela Que eu entrego os pontos Vai e diz Diz assim Que eu rodei Que eu bebi Que eu caí Que eu não sei Só sei que cansei Enfim Dos meus desencontros Corre e diz a ela Que eu entrego os pontos Não te quero ter Porque o meu ser Tudo está lhe enterrado Vai e diz Diz assim Que eu rodei Que eu rodei Que eu caí Que eu não sei Só sei que cansei Dos meus desencontros Corre e diz a ela Que eu entrego os pontos Mas tu não saberás Que eu entrego o meu filho Porque o grande É de tudo a noite Eu ficarei só Só os veleiros Meus mortos silenciosos Todas as lamentações Do mar Do vento Do céu Nas aves Do estrelas Serão a tua voz Presente A tua voz ausente A tua voz serenizada Serão a tua voz Presente A tua voz ausente A tua voz serenizada Serão a tua voz Presente A tua voz ausente A tua voz serenizada Tempo E aí Tempo E aí Tempo